Bom dia, aqui estamos, dia 9, 2018, domingão, 9 de dezembro, certo gente? Vamos montar essa spotter, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer, certo? Então eu vou dar uma limpadinha nela. Certo? E vou trocar o cabo. Esse cabo aqui está na miséria, ó. Tá vendo gente, ó. Todo enrolado já com fita isolante até o topo. Então eu vou desatar aqui, ó. Muito simples. Vou tirar essa porta aqui. Vou soltar aqui, ó, os parafusos. Aqui, aqui, ó. Vou soltar, ó. É, aqui eu vou trocar só o cabo. O cabo de projeção só, né? O terra não vou, o terra não vou trocar, beleza? O terra não vou trocar, tá? Então vamos só soltar este lado, tá? Retirar este cabo e colocar este outro aqui, ó. Aqui estamos com a nossa assistência técnica. Cantilha do seu pai é o 6253A. Beleza? Aqui está o cabo que eu vou trocar. Tá vendo gente? Eu vou mostrar para vocês aí, é, de uma forma aí, inusitada. Que a minha câmara aqui está com a entrada, né? A entrada do cabo. Para passar para o computador não está passando, certo gente? Não está passando para o computador porque eu preciso arrumar essa entrada do cabo aqui na câmara. Então eu estarei fazendo ao vivo para mostrar para vocês, é, o que eu vou fazer, ó. Vou trocar este cabo aqui, ó. Este cabo aqui, certo, ó. Completinho. Da Spotter. Beleza? Eu vou arrancar este aqui, ó. Ó o estado, ó. Tá? Beleza? Ficamos assim até daqui a pouco. Nove do doze de dois mil e dezoito. Aqui estamos aqui para a terceira parte. Beleza? O cabo é este aqui, ó. Spotter. Tá vendo gente? Novinho, novinho. Já está tudo trocado. Agora nós só vamos limpar a máquina e testá-la. Vamos ver se a gente consegue dar uma testada nela aí, tá certo? Ó. Troquei este cabo aqui, ó. Vocês podem ver. Domingão. Tem que fazer a faxina na loja aqui em geral. Cheio de pó para todo lado, não é? E aqui, ó. Carro, 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 carro. Aí levanta o pó, traz tudo para cá. Bom. Aí eu vou mostrar para vocês o que já foi feito e que está pronto. Ó. Então aqui eu conectei certinho. Tá certo? Aqui também conectei, como vocês já viram no outro vídeo aí. Aqui eu fixei, não é? Com o pó parafuso aqui, duas arruelas e cobre. Aqui, ó. Prontinho, prontinho o cabo. Certo? E aqui, conforme eu quero mostrar, é o fio do... Dá o acionamento, né? Acionamento no liga e desliga. Ó. Então aqui nós temos a solda, ó. Solda, né? Foscope não é só da... Estânio, né? Estânio de soldar fio mesmo, ó. Tá vendo? Tá tudo soldadinho. Quero mostrar para vocês. Agora eu vou encapar direitinho aqui. Vou limpar por dentro. Vou fechar o equipamento. E o próximo vídeo que nós vamos ver aqui é... É o... É testar. Vou ver se eu consigo, né? Nunca trabalhei com uma máquina dessa aqui, não. É...